Fala rapaziada, amigos, modelistas, visitantes e inscritos, sejam todos bem-vindos. Esta peça foi comprada pelo Marlon, mas quem vai receber a entrega é Josiane. Cidade de Carapicuíba, São Paulo. Então vamos aos detalhes. Item 66081, proteção inferior do chassis do automodelo 1-5 Baja HPI. Ou seja, é a peça que vai por baixo do chassis do automodelo Baja 5B ou 5T. Peça nova, original, compatível com Rovan ou HPI. Compatível com Rovan ou HPI. Observe detalhes, peça nova. E ela vai identificada com a nossa etiqueta. Essa etiqueta, por favor, não retire, não arranque, não rasgue, não dobre, não rasure, não rabisque, não estrague, não destrua, não remova. Porque ela identifica o produto por questão de segurança, né? Virando a chapa aqui, você vai ver o verso, o outro lado da chapa, né? Peça nova, original. Exatamente conforme anunciado. De acordo com a descrição do nosso anúncio, esta é a peça. Portanto, Pedics Comercial, aquele abraço.